E agora, vocês estão vendo que a minha boca está cheia d'água por causa desse brigadeiro de café. E você aí de casa, gosta de café também? Café é uma das bebidas mais consumidas do mundo, queridinho dos brasileiros. Ele é uma figura aí nos mais diversos estabelecimentos e pode ser apreciada em suas diferentes versões. E hoje a gente trouxe aqui num brigadeiro pra você ver, né? Você gosta de café? Eu amo café, não pode falar de café num dia. E você aí de casa, gosta de café? Solta aí. Tomar um bom cafezinho pela manhã para muitos é a melhor dose de energia para iniciar o dia. A experiência começa pelo aroma que desperta e o gosto que revigora. A bebida nasceu na África, é consumida em vários países e tem uma variedade de sabores que parte dos grãos de café. Tem uma pequena diferença entre o café que a gente toma em casa e o café que a gente toma na cafeteria, que é aquele que é feito na máquina, sob uma forte pressão de água não fervente. Esse é o café expresso. E aquele também que a gente toma em casa, que é o café feito no pano, também tem uma pequena diferença, que é um café com acidez menor, um café com uma leve doçura. O que diferenciam os cafés é a torrefação, com o preparo dos grãos e a moagem. O processo influencia na cor, acidez, corpo e aroma dessa bebida tão amada pelo mundo. Em Teresina, o mais querido é o expresso, que vem com notas sensoriais diferenciadas. Geralmente as pessoas que vêm aqui na nossa cafeteria procuram aquele café com um aroma mais saborizado, com chocolate. E depende, são vários tipos de torra que vêm com nota de caramelo, nota de chocolate, nota de chás. Tudo isso forma um café diferente. Isso, exatamente. É fácil encontrar pessoas que apreciam o café, e a maioria não vive sem essa bebida. Sair de casa sem tomar café jamais? Jamais, jamais. Tem que começar com bom café. Pela manhã e a tardinha. Eu amo, eu sou viciada, eu tomo duas ou três garrafas e deixo por dia. Eu amo mesmo, é o brasileiro, né? A gente ama o que é café, né? Caputino, principalmente, café preto, do jeito que for, pra mim tá ótimo. E também a gente desperta, né? Porque às vezes a gente tá indisposta, acorda de manhã cedo, toma aquele cafezinho reforçado, ou só o tradicionalzinho, que é o dedinho, mais recebe. Entendeu? Eu sou viciada. Mas existem benefícios e malefícios no consumo do café. A grande dica é o controle ao tomar a bebida diariamente. A cafeína, a gente tem que ter cuidado pra nossa saúde mental. As pessoas ansiosas, elas têm que ter cuidado pra só tomar café até as três da tarde. Não é até as seis. Se você é ansioso, você tem que ter um cuidado maior. Além disso, o café possui um ativo chamado cafestol. O cafestol é encontrado principalmente no café expresso. E ele tem uma capacidade aterogênica, então faz muito mal pro nosso coração. Se você fica o dia inteiro tomando café, em especial o café expresso, isso vai fazer muito mal pra você. E para quem já ouviu falar que o café gera vício e o melhor é o sem açúcar, essas afirmações estão corretas. A questão do café viciar é muito mais da gente ficar dependente da sensação de energia que o café causa. E a gente acaba criando a ideia de que se a gente tomar mais café, nós vamos ficar com mais energia. Só que acontece o efeito rebote. Ele é fonte de um nutriente chamado ácido clorogênico. O ácido clorogênico é termogênico. Então, pra pessoa que está querendo perder peso, pode até ser interessante. Mas é pra aquelas pessoas que têm uma facilidade de emagrecer, não é tão interessante pra essa manutenção. Eu tenho recomendado duas xícaras por dia, porque nós já estamos numa rotina muito eletrizante. Mas a recomendação maior é que é no máximo três xícaras por dia.